E aí galera, beleza, assinaca aqui, bom galera, estou aqui pra vocês, mais um vídeo, bom, esse é um vídeo de dicas, caso você é iniciante no PIG, né, você gostou do jogo PIG, quer saber mais sobre o jogo, quer dar uma treinada, esse é um vídeo pra você, bom, quando você for PIG vai ter uma gente mais, superior que você, né, vai jogar mais tempo, né, bom, se caso você for PIG, Ué, sempre salta e coloca uma trep, pro player vindo, e tem mais chance de, quer dizer, você tem certeza, né, que ele vai cair na trep, porque é a que está mais alta, ó, vou ter mostrado aqui, ó, sempre que você for usar, e tem alguma dessas portas, que é pequeno espaço de passar, e se for PIG, sempre pula e coloca uma trep, ó, ó, fica vendo, Olha lá, prendeu, aí eu peguei lá e te mato, só que eu não vou matar, né, porque eu mostro um vídeo, ó, bom, outra dica é, quando você for dar um item pra algum NPC, ó, vamos lá, desse aqui, o Pony, ó, tá, paralisou o PIG, agora vou dar uma maçã pro George, viu, não aumentou aqui, não ficou, PIG paralisou por 40 segundos, Não tem os 10, você só vai gastar o item à toa, então, para com isso, quando o PIG acordar, você dá de novo, ó, tá vendo, acabei de dar a grama pra Zizia, e o PIG acabou de acordar, Bom, galera, eu tô aqui, quando você for PIG e estiver a skin do Mr. P, eu não recomendo você usar muito ela, por causa que ela tem chance de cair no Void, mas, bom, usa outra skin que você tem aí, que é, que você acha da hora, Só não fica usando muita skin do Mr. P, por causa que ele acaba caindo no Void, se for eu querer usar ele, usa no Build Mode, que ele não cair no Void, Bom, é, tá vendo as traps aqui, é, eu tenho uma, eu tenho 4 traps, é, ó, é a trap que puxa, ó, o PIG, tá vendo, tá puxando, né, ah, puxou e prendeu, é, sempre pula e coloca a trap, que eu recomendo, que é melhor, Meu Deus, peraí, tá caindo toda hora, tá trabalhando, tá, ó, vem aqui, pula, ah, aqui agora não foi mais, ó, quando você for ver uma trap que puxa, que é uma trap, é, da, uma das mais boas, ó, não fica pulando, ó, fica vendo, ela tá puxando, tá puxando, ó, não fica pulando, que ela te puxa mais ainda, que você acaba com ela, viu, aí o PIG vai lá e te mata, Então, se aí minhas dicas foi boas, deixa o teu like, espero que você tenha gostado,